Fala galera, canal do Gigante, beleza galera? Tamo junto, deixa o like, compartilha Se inscreve no canal do Zangado, que tá aqui comigo Ô Zangado, Z10, Z10 Esse cara aí tá fazendo graça com nós E pedindo a fim do artilheiro Mas ganhou, esse aqui é a revanche Você chamou eu pro teu canal, não vou pegar leve não Vou mostrar meu nome no canal do Gigante Demorou, demorou Pode mostrar o seu adversário aí Quem é esse indivíduo aqui, joga a bola de lá e não quer buscar? Quem? Ele aí, ó Abaixa a câmera, né? Abaixa a câmera Deixa os cara, vai bola de cem, ó Demorou então O resto da minha vida foi camisa 10 Vou lá, hein Você, Bob, tá contigo Bora lá, hein Tá valendo aqui agora Boa Foi ligeiro CR7, hein Opa, Gigante pegou ela ali de graça, hein Gigante tocou, opa Deu um, deu um, deu uma verdade Nossa, amor Saiu na frente, hein Gigante tentou uma direta ali, não conseguiu Vamos lá Vamos lá Não, não, joga pra baixo, joga de cima não Joga forte, igual a esposa Coloca a força na cima Opa Vamos lá, um Vai tentar direto? Opa, errou Vamos lá Vamos lá, gigante O que ele vai fazer ali? Vai tocar Agora é só que tá acabando de cair, gol Tacou, hein Boa Opa, já tomou mais um Vai tomar Não, opa Vamos lá, é deles Não, eu não vou... Peraí, peraí, o que foi? Peraí, peraí Ah, eu não tenho tempo, demorou Vai, né Ah, não sou eu Não, já era, deu de graça Vai lá Aquele vai tentar fazer o direto ali, tentar o direto Quase Bob tava longe, mas longe, feio do gol, cara Vamos lá CR7 Opa, CR7 tá esperto aqui, hein Segundo Nossa, CR7 Tô no bunda de véia Tô no bunda de véia Vamos lá De jeito Zangadinho Passou? Eu não vi, eu não vi Passou? Vai lá A gente tem um olheiro ali, ó Só pra observar a gente aqui, ó Vamos lá Ah, errou Errou, errou Quem vai, quem vai? Zangadinho tá aqui do canto aqui pedindo ela ali Pediu, epa, golaço Bora, trocou, trocou Vamos lá CR7, vai tentar o direto, tentou Foi um, quem vem Bob Vamos lá Não, Bob, zoou não Vamos lá, Bob Não vai dar, vai Dado aí Consegui Vamos lá, CR7 tentou o direto Vixe, em cima do gigante, cara Vamos lá Vamos lá Uma hora ele leva forte e outra fica morrendo É, calma com você Vamos lá, tentou o direto Tá cima Opa, não foi Tentou o direto ali, não conseguiu Boa, foi esperto também Tentou o direto ali, não conseguiu O gigante defendeu com facilidade Agora é a vez do Bob, hein Rolou pro Bob Bob é com tudo Nossa, Deus Não, errou, errou, errou Vamos lá Vai dar um com o outro Isso aí, hein Então Boa, boa, boa Gigante fez mais um ali Opa, tentou Onde liga Vai lá, vamos ver, vamos Gigante chegou Opa, boa Mais um, hein Bem próximo Passou, no time Errou Direto, passou ou não passou? Passou Próximo vídeo aí Esse gigante jogado vai Os caras lá, jogando com os caras? Passou, passou Passou Vamos lá então O Iberto tá ali, disse que passou ela, hein Vamos lá Tentou cobrir ele Ele longe, hein Bob, ele tá aproveitando o embalo ali Vamos ver, tentou uma bicicleta Não conseguiu Tá ali, morto ali Oh, nossa Que bicuda, cara Que bicuda Zangado só na comemoração ali, hein Vamos lá Bob Opa, quase que gigante vai, hein Nossa, que gol Que gol foi esse, ó Acertei um aqui Sim, quase que eu tô amando pra cara agora Vamos lá E aí, galera, isso aqui Opa, segurou ela aí, hein Vamos lá Zangado passou fácil Passou fácil Opa, tentou Um, quase, hein Zangado tá lá atrás pedindo ela Saiu, saiu, hein Saiu, saiu CR7 Bob Esponja vai tentar o banho direto Boa Boa Os caras já começaram a zoar ali já, ó Opa Opa Vamos lá, então Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, ó Tá tentando Vamos lá Opa, boa Defendeu bonito ali, hein Não, não foi Não, não foi Bob Esponja CR7 passou, passou Vamos lá CR7 vai tentar uma direto ali, hein Vamos ver o que ele vai fazer Gigante atrapalhando aí, Giga Não, não, atrapalha não, Giga Deixa ele Vamos lá Opa, boa Defendeu ali, mas Teve rebote Gigante tá aqui só esperando a vez dele Bob veio Pediu Sobe Esponja Tentou uma Nossa, você errou feia, hein Vamos lá Tá pedindo lá na cabeça, hein Vamos ver Gigante Nossa, Giga De graça Vamos lá CR7 vai tentar Boa Golaço Golaço ali, ó Torcida tá mais animada que os caras que tá jogando, hein Boa Trocou Do gol tá bem melhor, hein Olha lá, passou Opa, ele não tá calculando o chute Saiu, saiu Opa, você já fez o balcador? Vamos cair, né Vai repressar, né Opa, tentou cobrir ele ali, não conseguiu Boa Vamos lá Tentou cobrir o CR7, não conseguiu O CR7 tentou ir direto Boa Pegou agora, balcinha Então, tô entendendo mais nada Confira comigo no replay Rebentou as costas do CR7, velho Rebote, rebote, aí Rebote Saiu Saiu Saiu, mãe Nossa, que mentira Esse cara Tá desanimado desse jogo aí Não, tá desanimado Não, tá desanimado A torcida ali tá mal animada, cara A torcida aqui tá bem empolgada Vai, vai, vamos ver Ó, boa Que bicuda, cara Filho, eu tô ganhando de morte Já, até perdeu a conta Vamos lá, hein Tentou um aí no gol Não conseguiu Vamos lá, hein Vai lá Zangadinho Olha o que o gigante vai fazer Tentar cobrir ele ali Nossa, ele tá em cima Tá muito em cima Tem nem jeito Vamos lá, hein Bob Esponja O que ele vai tentar fazer Tá muito em cima, Bob Tá muito em cima do zangado Vai que a gente não passou não Vai que a gente não passou É tua Vai que é tua Vai que é tua Vamos lá CR7 Vamos lá, hein Zangado tentou ir Deu de graça Vamos lá, Bob Não, gigante, gigante Não, não Foi Boa Em cima dele ali Vamos lá Vamos ver o que o zangado vai fazer Zangado Deu ela ali Vamos ver o que o gigante vai fazer Nossa De leve, de leve Passou, passou, passou Não, não Então é deles Saiu lá É, saiu lá, adiantou nada Adiantou nada Saiu lá Chutou, tentou direto ali O zangado só observou ela chegar Que nem jeito Passou? 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 Passou Passou, ó Os dois ali tá vendo Os dois ali e um Diz que passou O gigante vai tentar uma direto ali Boa Não, não foi Nossa O zangado disse que vai pegar de longe, hein Vamos ver Bob, o que o Bob vai fazer? O Bob vai errar Tá em cima do goleiro, cara Passou, passou Do giga Vamos lá Bateu nele Bateu nele Vamos lá CR7 Teria que tomar uma direta ali Boa Boa Ai, desculpa A cabeça do sangue Ó, tem próximo aqui Vai, quer uma conta aí Pai Ninguém tá contando não Já perdeu a conta já E você ganha? Quem fizer ganha, boa Vamos lá Quem fizer cabe, hein Quem fizer cabe, hein Pô, lá O que? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Bob segurando ali Pichado Passou, passou Passou Pichado Pichado O perverso é campeão Ô, louco Zangado vem daquele jeito, hein Boa, boa Acabou, boa Deixa o like O patinho no vídeo de amanhã Eu, Zangado, o perverso e o alemão Falou